Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui novamente com Dinosaur Survival. Fazia muito tempo que eu não trazia aqui no canal, então vamos ver o que ele atualizou aí, o que teve de novo em questão de gráficos, história e gameplay. Lembrando também que eu vou deixar na descrição e também nos comentários um link para o Discord da Griffos, que eles sorteiam vários jogos aí. Você pode ganhar o The Isle, de repente, mas dessa vez eles estão sorteando este jogo aqui. Então se vocês gostarem desta gameplay, por favor passem lá no Discord deles e entrem ali no sorteio, beleza? Vamos lá então galera, vamos continuar aqui ou será que a gente começa desde o zero? Eu acho que a gente vai começar desde o zero, porque assim a gente pega toda a experiência da melhoria do jogo, né? Vamos lá. Opa, mais uma vez aquela musiquinha, né? Bom, o início basicamente é o mesmo, pelo visto. Começou. Ah, minha cabeça. O que aconteceu? Oh meu Deus. É um milagre que eu ainda estou vivo. Bom, parece que o começo aqui é o mesmo, eles não modificaram praticamente nada. Aqui é basicamente o tutorial, né, que a gente tem, beleza? Vamos lá. Será que eu posso dar voador aqui no Galimibus? Nossa! Que isso? Toda a cabeçada do Galimibus aqui. Beleza. Se levanta aí, fera. Aí ó, boa. Ah! É um dinossauro? Não, é um rinoceronte. Eu acho que ali na frente, se não me engano, tinha uma casinha, que a gente pode pegar os itens. Vamos lá então. Esse aqui basicamente é o tutorial, né, do início. Aqui vai ter um esqueleto. Exatamente. Beleza, vamos pegar as coisas aqui. Ok, agora a gente tem um crossbow, uma besta. Tranquilo. Boa. Agora a gente vai poder caçar aí uns dinossauros e também sobreviver. Aqui mostra basicamente como é que funciona, né. Aqui tem que apertar E também pra construir a casa. Aqui, beleza. E F e C se agacha. Pra não fazer barulhozinho ainda. Bora lá então. Tem alguma coisa aqui, ouviu barulho. Caraca. Bora lá, bora lá. Opa, ali já tem os dinossauros. Toma. Toma. Caraca, tô vesgo. Acho que é mais perto. Toma. Não, esse eu acertei. Agora sim. Toma. Vai pra lá, dinossauros. Vamos pra lá, vamos pra lá. Isso, corre. Vamos pra lá. Isso, vai pra lá. Deu, beleza. Afugentei eles. E com isso a gente pode chegar perto deles aqui, ó. Peraí, deixa eu pegar um ângulo bom. E a gente basicamente corta, né, pra se alimentar. Então é sobrevivência, galera. Sobrevivência. Aqui tem mais comida, né. Bora lá. Deixa eu ver, aqui tem mais um pouquinho. Ué. Acho que não. Acabou já. Houve alguma coisa ali. Será que dá pra pegar daqui? Esse Triceratops morto. Coitadinho dele. Vamos avançar aqui então. Vamos correr. Pelo que a gente pode ver aqui, ó. Eu não tinha chegado muito longe. Então, pelo que eu me lembro, eu acho que... Uh, tem um pinteiro voando. Se eu não me engano, não dá pra acertar nele, eu acho. Se eu não me engano, galera, a gente não tinha chegado na história do jogo. Então, o que eu posso deduzir é que basicamente a gente caiu num... Sei lá. Num lapso temporal aí. E fez a gente ser jogado em um lugar onde a civilização humana foi dominada por dinossauros, eu acho. Ou trouxe os dinossauros pra vida, pelo portal. Não sei, né. É um chute. Vamos avançar aqui. Seguir correndo. Bora lá. Ah, essa parte. Se eu não me engano. Ah, é. Agora vai aparecer o incrível T-Rex. Olha os raptores aí. Isso, corre. Eita. Tá sinistrão ali, ó. Toma. Acomodar ali o T-Rex. É, era um T-Rex, amigão. E aqui está o esqueleto de alguém, ó. Coitado. Não suportou. Será que a gente pode seguir eles? Claro, galera. Os dinossauros voltaram a vida. Bora lá. Vamos seguir, vamos seguir. Caraca. Eu estou ouvindo carro. Eu estou ouvindo carro, galera. Tem carro aqui em cima? Não é possível. Eu vou ir para um lugar onde eu nunca fui. Se eu não me engano, a última vez eu segui a estradinha. Vamos por aqui. Será que a gente encontra um ninho aí de raptores? De repente. Ou não dá para ir muito para cá, será? Ali parece que tem uma caverna. Não, não parece não. Opa. Um para. Para não é o Steel. Eu acho. Não nesse jogo, não sei. Para é um herbívoro. Só se ele for territorial. Olha que legal, galera. Olha que bonitinho. Meu Deus. Não. Nossa, corre, corre. Caraca. Relaxa, para. Relaxa. Para aí, para. Caraca. Que isso? Violência? Vamos sair daqui. Ah, não. Vou deixar ele de boa. Eu que fui lá incomodar. Vamos sair daqui. Vai ficar aí, parinha. Ai, ai. Não. Sai daqui. Me deixa em paz. Ai. Caraca, como que ele me alcançou? Ai, corre. Caraca, eu acho que ia ter que inimigos ataca. Todo mundo ataca, eu acho. Vou sair daqui. Corre muito, corre muito, corre muito. Ai. Me acertou? Ai, não. Me acertou. Nossa, corre. Ai. Não deu. Corre, 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 corre. Nossa, socorro. Cadê ele? Acho que ele parou. Tranquilo. O bicho começou a perseguir a gente sem dó nem piedade. Aqui tem um cartãozinho que, se eu não me engano, é para abrir aqui. Aí, perfeito. Vamos lá, deixa eu ver. Eita. Agora sim a gente está armado até os dentes. Vou sair aqui. Agora volta aqui. Opa. Toma. Vai para lá, vai para lá. Já era? Já era. Tem outro? Aparentemente não. Agora vamos pegar comida. Aí, ó. Será que dá para pegar de novo? Não, pelo visto não dá. Olha o jeito que o bicho morreu. Coitado. Beleza, vamos correr aqui. Deixa eu ver. O tamanho daquele estegossauro. Credo. Olha isso. Esse estegossauro eu acho que não fez dieta, né? Comeu muita planta. Olha o estegossauro. Olha o tamanho da criança, maluco. Credo. Olha o carinha. Eita. Está indo para cima. Calma. Relaxa aí, estegossauro. Relaxa. Nossa, relaxa e fera. Aí, parou. Tranquilo. Ok, vamos dar uma voltinha para cá. E vamos recente contra outro lugar. E lá tem o raptor que eu vi. Mas vamos tentar desviar dele. E lá tem outro, aliás. Tá, ali tem um e ali embaixo tem outro, galera. E aqui tem outro. Como que a gente vai passar por isso? Acho que por aqui, ó. Tomara que ele não siga a gente. Aquele ali debaixo. Aí, ó. Conseguimos passar sem dificuldades. Perfeito. Bora, bora. Olha o jacaré aqui, ó. Olha o crocodilo. Ih. Eita, eita. Nossa. Será que conseguimos? Aí, ó. Conseguimos. Conseguimos comida, aliás. Perfeito. Deixa eu dar uma voltinha aqui. Não, não dá. Achei que dava para pegar mais. Ih, olha lá os raptores procurando a gente. Eu não sei como é que eles não escutaram esse som, né? Vamos avançar. Bora, 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 bora. Tem que cuidar porque eu acho que aqui tem jacaré. Ali tem um na frente, mas eu não vou atacar ele. É crocodilo, crocodilo. Ali tem um, ó. E lá tem outro. Caraca, é muito bicho aqui em volta. Temos que sair daqui. Ali tem um coposignato, ok. Corre, 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 filho. Corre. Corre muito. Bora pra cá. Ali tem outro para. A para aqui é hostil. A gente tem que se afastar dele. E eu tô ouvindo o copo atrás da gente, parece. Nossa. Não, é lá. Ih, galera, galera. Parece que tá ficando complicado. Vamos fugir. Ali na frente eu tô vendo um carro. Ok, perfeito. Bem ali, ó. Bora, bora, bora. Tá, vou ter que passar por cima daquele raptor ali. Não tem como... Não tem o que fazer, galera. E der três ainda. Bora, bora. Ih, a gente não tem tanta munição agora que eu vi. Passa pelo lado aqui, então. Olha. Corre, corre. Não me viu. Beleza. Tá, a gente tem que abrir aquilo ali, ó. Pelo que eu sei. Aqui tem... Sangue? É sangue. E agora, galera? E agora? O que a gente faz? Agora a gente tem que procurar, né? Um lugar aqui pra restabelecer a energia, pelo que parece. Então, vamos lá. Pelo visto, aqui tem que colocar... É. Nada. Tem que colocar um cartãozinho, talvez, né? Opa, aqui tem uma arma. Interessante. Interessante. Fazer a volta aqui, ó. E pegá-la. Ah, não dá pra pegar. Deu. Deu pra pegar, sim. Aqui, ó. Tá, a gente precisa de um cartão nisso aqui, ó. Tá, vem aqui, então. Opa. Aí, ó. Já era. Beleza. Habilidade no tiro aqui, galera. CS. Ai, ai, ai. Até parece, né? Será que dentro do carro tem? Ou não? Não. Galera. Galerinha. Como que a gente vai... Atravessar? Aí tem que, de alguma maneira, passar por isso aqui, ó. E ali do outro lado tem um anquilossauro. Ah! Nossa! Não, 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 não. Não, corre, corre, corre muito, corre muito. Nossa, não. Ai, quase me pegou. Nossa, quase me... Não! 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 Bom, galera, ele vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay. Que era basicamente para apresentar o jogo para vocês, para quem não conhecia, né? Porque fazia muito tempo que eu tinha trazido aqui no canal. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa gameplay básica. Lembrando também para vocês passarem no Discord aí da Grifos, beleza? Assim, vocês podem conseguir esse jogo de graça em um sorteio. É só vocês participarem lá. E também siga aí o meu canal. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e ativar o sininho, principalmente para ajudar o canal a crescer ainda mais. Então é isso. Muito obrigado a todos. Até mais e... Tchau! Fui! Tchau! Tchau!